Fala, curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje o papo aqui, nesse momento que a gente tá falando de transformação física, mental e espiritual. Eu tô aqui com o Caio Leonel e com o Christopher Gunkel. Acertei? Isso. Ele é o primeiro cara americano que eu vou entrevistar. O primeiro americano. Eu tô muito chique, né? Esse Curitiba Podcast tá muito chique. Que é pastor da Casa do Oleiro, né? Isso. Que é uma igreja evangélica. Quantas unidades aqui no... E só uma. Só uma aqui? Só uma aqui. Então você pegou e fez? Isso. Aí, quero muito saber o que você tá fazendo aqui e qual era a tua história nos Estados Unidos. Sim. Vamos descobrir. O Caio conheci, foi muito legal, né, Caio? Sim. O Caio é Uber. Eu peguei uma viagem com ele. Pô, a gente começou a conversar. Falei do podcast aqui e ele me contou uma história. Eu falei, cara, você tem que contar de novo se você protege por dia. Ele falou, não, eu conto. Tem uma história muito legal como ele chegou até a igreja. Então tem uma parada de transformação aqui que eu quero muito mostrar pra vocês nesse episódio. Mas antes da gente continuar o papo aqui, deixa eu dar o recado do patrocinador. Você tá precisando faturar mais? Tá precisando ganhar mais dinheiro na vida? De uma forma legal? Não é investindo no mercado financeiro se você tá duro. Quer investir no mercado financeiro, você precisa de grana, tá? Você quer mudar de vida, ter tudo redondinho na tua empresa? Principalmente na tua empresa. Mesmo que você seja eu empresário, sou dentista. Você é empresário, cara, bota isso na tua cabeça. Você tem um CNPJ de ser empresário. Mesmo que você não tenha nem funcionário. Você precisa ter um processo comercial de vendas redondinho e que funciona, tá? Isso não é simples de fazer. Parece, ah, só ter vendedor. Ah, eu vou aprender as técnicas. Papo Furado, isso é coisa de guru da internet. Eu tô aqui pra você conhecer a Gbraidote, que é o braço educacional do Gabriel Braidote, que eu conheço há muito tempo. E ele é o nosso patrocinador aqui. E ele faz isso quase que por uma questão de realização pessoal. Ele não tá precisando ganhar dinheiro, ele já tá rico, tá? O que ele vai ensinar você? A ter um processo comercial que realmente funciona no teu negócio. Não importa se você é uma empresa ou uma empresa com vários funcionários. ele atende todos os tipos de negócio. Tem curso online? Tem curso online. É caro? Não. Preço de pizza, tá? Sim. Preço de uma pizza você consegue já ter o acompanhamento dele. Quer uma coisa mais presencial dentro da tua empresa? Aí você vai ver lá com ele diretamente. O que é o mais legal disso tudo? Ele é o único licenciado do Grand Cardon aqui no Brasil. Conhece o Grand Cardon? Da tua terra. Grand Cardon. Grand Cardon. Sim, o vendedor. Ih, é. Sim. Então, é das terras dele aqui, ó. O cara é um bilionário aí que ensina você a ganhar dinheiro, só que é gringo, americano. Aí você não sabe falar a língua, ele adaptou, ele é o único licenciado que tá trazendo esse tipo de conteúdo pra você. Quer conferir de perto como funciona? Por causa do Curitiba Podcast ele tá dando 30 minutos de mentoria gratuita com ele mesmo. É só você ir aqui no link na descrição, no QR Code na tela e marca esse papo com ele que eu garanto que só essa conversa com ele, você já vai ter o melhor meio de venda no teu negócio, não importa. Ah, sou dentista, não quero aprender a vender. Vendas é um meio, não é o fim pra você realmente estabelecer patrimônio na tua vida. Ok? É venda, é venda. Flávio Augusto fala isso todo podcast que ele vai. Então, se liga, cara. Seja o melhor advogado. Seja o melhor advogado que conhece o processo comercial que funciona. Tá bom? Recado dado e também por causa da minha transformação, eu tenho que falar dos meus apoiadores que é a Monster Goal, que é a loja de suplementos aqui do lado, tá rolando sorteio e, cara, você tá vendo isso aqui gravado, já passou, o sorteio já foi realizado, mas é um dos meus apoiadores, ele tá dando a suplementação aí junto com a Elemento Pulo. Recado dado, agora vamos para esse papo, eu tô muito curioso. A tua história eu já conheço, eu vou deixar um pouquinho no suspense, deixa eu só apresentar ele, por como é que, quanto tempo você tá aqui? Você já fala bem em português, então você já tá há bastante tempo. E seis anos e meio agora. Tá menos tempo que eu aqui, em Curitiba, eu sou paulista, menos tempo que eu. Sou mais curitibano do que você. É, tá mais curitibano do que... Mas você veio dos Estados Unidos direto pra cá? Direto pra cá. De Miami pra cá. Miami pra cá, direto. Sim, direto. Conheci vários lugares, mas gostamos de Curitiba. Chegamos aqui... Acertou e cheio, aqui é o melhor cidade do país. Sim, conheci vários lugares. Segura aí, Reiter, segura aí. Aqui é muito bom, e veio porque me conta o que você fazia lá. E eu sou pastor desde o ano 2000. E começamos a igreja aqui em Curitiba, do zero, aqui. Sem português, sem conhecer ninguém. Nossa. Sim, minha esposa e eu. E minha filha, Cazula. Viemos aqui para começar. Ela ficou aqui dois anos e voltou para os Estados Unidos. Sim. Mas o que te motivou a vir pro Brasil em específico? Especificamente para começar a igreja. Para começar a igreja. Para começar. Lá você não tinha igreja? Tinha. Eu sou... Essa é a minha quarta igreja. Ah, tá. Então, tinha uma igreja lá em Miami. Ah, tá. Quando Deus mudou todos os meus planos. Mudou os seus planos. Eu iria ficar lá em Miami por sempre. Tá. Mas, Deus, Deus. Tem maneira de mudar os nossos planos. Você falou, vou pro Brasil. Sim. Alguém... Um amigo meu, há muito tempo atrás, plantou a semente de Curitiba no Brasil. Há muito tempo atrás. Isso ficou na minha cabeça, no meu coração. E nem pensei nisso. Porque eu vi no YouTube de pessoas falando em português. E eu falei, não. De jeito nenhum. Posso falar assim. Mas, e ficou nos nossos corações. E pulamos um passo de fé e viemos aqui. Que legal, cara. Que bacana. O Caio tinha me falado, né, Caio? Como ele conheceu a tua igreja, uma das coisas que me chamou a atenção foi que tem um sistema muito diferente das igrejas, vou chamar de brasileiras, né? Com a questão, sei lá, daquela coisa de ser várias igrejas. Sim. Dízimo. E aquela coisa, né? Ele falou, não, ela não tem. Ela é diferente, a parada. Isso me chamou a atenção. Porque é uma coisa muito modesta, muito pessoal. O que foi que transformou o Caio aqui. Já você vai saber qual é que é. Me conta um pouco a filosofia da igreja, da Oleiro. Começa, para explicar melhor, de maneira. Começa quando eu era, quando eu tinha 15 anos, mais ou menos. 16 anos, mais ou menos. Eu fui criado numa família típica lá nos Estados Unidos. Família quebrada, mas típica no sentido de ir à igreja de vez em nunca. Domingo, às vezes, uma igreja religiosa, rígida. E não entendi nada do que o sacerdote, o ministro falou. Não entendi nada, mas eu queria saber a verdade. E um dia eu fui para o meu quarto e falei direto para Deus. Quero saber. Quero saber qual é a verdade. Por que minha família está tão quebrada, destruída. Eu quis saber a verdade e três anos depois, eu estava no exército lá nos Estados Unidos. Fugindo, procurando outra vida, sabe? Procurando respostas para a minha própria vida também. E meu amigo me convidou à Casa do Oleiro. E eu falei, ah, não gosto muito da igreja. Minha experiência foi muito má, sabe? Mas eu fui só para conhecer. Foi muito fechado também. Porque foi um pouco diferente. E quando o meu pastor pregou, ele pregou a verdade bem direto para mim. Eu senti como eu era a única pessoa. E nesse momento, quando o meu pastor começou a falar a verdade da Bíblia, a verdade da vida. E eu lembrei daquele dia, quando eu pedi para Deus que me mostrasse a verdade. E eu sabia isso, foi na hora certa, bem na hora. E nesse momento, eu entrei minha vida a Cristo, sinceramente. Não boca para fora. Sinceramente, o Senhor, dou minha vida. Minha namorada estava grávida. Entrei minha vida a 100%. E ele preencheu o vazio e mudou minha vida. Você saiu do exército e já... Sim, eu estava no exército naquele tempo. Dois anos depois, saí do exército. E eu fui pastor no ano 2000. E eu falei para mim mesmo e minha maneira de ser. Eu vou falar a verdade para as pessoas como eu quero que as pessoas falem para mim a verdade. Entende? É como eu quero... Eu vou falar a verdade da mesma maneira como eu quis. Entendi. Transparência. Sim. Bem transparente. Também muito importante. Porque eu vi muita falsidade. Hipocrisia, né? Sim. Isso rola muito na religião. Muita hipocrisia, né? Muito. Você conhece as outras igrejas aqui do país. Assim, eu não tenho nenhuma religião, mas eu sou agnóstico. Mas eu já frequentei todas. Todas mesmo. Você entendeu? Eu já fui ali no terreiro, até a Islã. Eu já fui até numa mesquita rezar o Islã. Porque eu tenho cara de árabe e passei tranquilo, assim, sabe? Passei... O cara que me levou falou assim, você só fala... Na hora que ele fala... Eles olharam para você e eu falo... Ah, salam alem. Você fala, ah, salam. E segue o baile. E só me copia. E eu fiz isso. Mas foi muito legal. Foi muito bacana. Porque o islamismo não tem nada a ver com os terroristas, tá? É muito bacana, inclusive. Eu achei muito legal. Ele prega bastante amor. É bem legal. E eu gosto muito do tema religião. Por que você foi visitar toda essa igreja? Porque, primeiro, com muita curiosidade, aquela... Meio que a busca pela verdade, né? E não ter... E fui tudo com o coração aberto. Muito pra ver. Se alguma me pegava. Espiritismo, fui todas. Todas eu gostei. Todas eu gostei. Mas também, ao mesmo tempo, todas eu desgostei em algum ponto. Algum ponto me pegou, por exemplo. Algum ponto me... Aqui não... Vou deixar de ser eu. Vou perder a minha personalidade se eu acreditar nisso. Se eu seguir isso. Por isso que é o meu problema com a igreja. É seguir... Acho que seguir ali a base dos mandamentos de Deus. Beleza. Mas quando começa... Por exemplo, eu gostei muito do... Até meu patrocinador é Mormon, né? Mas eles não gostam que chamam de Mormon. Eu não lembro o nome. Desculpa, gente. De verdade. Agora eu não me recordo. Últimos dias. É, isso aqui é algum... Não, não. Isso aí é outra. Isso aí é... Os santos dos últimos dias... Adventista. Adventista é outra coisa. Não são mormons. Não, então. Adventista que eu acho que é do... Não sei o que. Adventista dos últimos sétimos dias. Sétimo dia. Que confusão para todo mundo. Não, é difícil, né? Cara, é difícil. Eu sinto a dor das pessoas. Então, você vai então... Mas o que que rolou na... Achei tudo maravilhoso. Gostei. Fui duas, três vezes na igreja. Gostei das pessoas. Gostei das palavras. O que ele quer... Acho que é aqui que eu vou ficar. Até que chegou num momento ali... Eu falo isso muito para o Gabriel, que é meu patrocinador. Pô, não pode tomar café. Eu falei, mas por que não pode tomar café? Aí a explicação era... Não me convenceu. Ela falou, opa. O não beber álcool, ok. Faz parte de uma transformação. Para não tomar café. Eu falei, mas Gabriel, você toma Coca-Cola? Que nem se fosse um... Porra. Por conta da cafeína ou por... É. Aí eu acho que tem alguma coisa com a cafeína. Mas tem cafeína na Coca-Cola. Aí começa a ficar uma ambiguidade. Eu falo, não, beleza. Aí para mim começou a cair no besterol. Aí começou a cair numa coisa que parece... É um jeito de eu te fisgar. De autocontrole. De manipulação. Aí já me incomodou. Entendeu? Quando começa a tirar umas coisas... Quando começa a sair da esfera dos mandamentos de Deus, já começa a ir para uma coisa que eu começo a achar que é balela. Assim, já acho que já é detalhinho. Entendeu? É isso que me incomoda até hoje com as religiões. Mas eu fui procurar, respondendo a sua pergunta... Então, você é um exemplo clássico de parte do meu desafio na vida. Não necessariamente no Brasil, mas na vida em geral. E pessoas têm experiências com algumas denominações, outras igrejas. São desilusionados com as igrejas. Mas decepcionados com a igreja e muitas coisas. Então, meu trabalho não é necessariamente vender a minha igreja. Ou falar que essa é melhor do que essa. Meu trabalho é falar a verdade. A igreja nos ajuda a manter no caminho. Então, a igreja é um tipo de veículo, uma maneira de alcançar pessoas. E foi feito nesse sentido. Mas, principalmente, temos que lidar com a verdade primeiro. E depois entender por que algumas igrejas fazem uma coisa. Outra igreja tem costumes, outros costumes. Eles têm sua razão. Mas eu, pessoalmente, o Christopher, o pastor Christopher, eu quero ajudar as pessoas a entenderem o porquê fazemos o que fazemos. Em vez de o que fazemos como ritual ou como costume. Não sabe quantas vezes eu falei para a igreja. O que estou pregando é da Bíblia. Não é uma denominação. Não é de casuleiro. Não é uma invenção de Christopher. Eu falo a verdade da Bíblia, da verdade de Deus. E outras pessoas debatem o que é a verdade absoluta. Ou não. Outro tema. Outro dia pode ser. Mas a verdade é a verdade. E eu acredito na verdade absoluta. Costumes variam entre as igrejas. E não estou aqui para julgar todas as igrejas. Não conheço todas as igrejas. Sim. Mas eu estou na rua muito. Falo com muitas pessoas. E tem muita confusão hoje em dia. Sim. Até a divindade que a gente falou. Que você não pode trabalhar de sábado. Eles não trabalham de sábado. De jeito nenhum. Não tem Cristo. Eles podem perder uma fortuna. Você fala para o adventista. Cara, você vai ganhar 100 mil reais. Mas você vai ter que trabalhar no sábado. Ele não vai. Ele não vai. É esse tipo de coisa que me incomoda. Sim. Você entendeu? Respeita as decisões de cada um. Mas isso me incomoda. Porque, ah não. Cara, você não vai pecar. Você não vai para o inferno se você trabalhar no sábado um dia, dois. E tanto eu vi como também eu vi adventista que aproveita disso. Sim. Para se justificar no trabalho. Para pular fora de um mundo. Eu já vi. Ele usa da religião para ficar. Não, sábado eu não trabalho. Eu não preciso. Porque minha religião eu não posso. Porque minha religião não permite. Sim. E o cara cai naquela coisa do... Vou dar o migué. Vai perder. Tem muita empresa que... Aqui a gente não funciona operacionalmente. Mas tem gravação às vezes de sábado. Se eu tenho uma funcionária que fala. Não, eu não vou trabalhar porque eu sou da igreja. Provavelmente eu vou ser muito sincero. Ela não vai trabalhar aqui muito tempo. Entendeu? Já está perdendo. Então assim, é umas coisas que eu já começo a ter problema. Não tenho problema com a religião. Mas eu tenho problema com essas norminhas que começam a ser inventadas. Como você falou. Não, estou inventando aqui. Estou levando algo divino. E percebo que não é só adventista. Todas têm isso. Isso que me incomoda. E sempre me bate aí. Quando começa... Já não é mais da Bíblia. É o dos ensinamentos de Deus. Começa a ser das loucuras de quem fundou aquela igreja. Aí já falou. Aí não dá. Aí não rola. Entendeu? E isso eu não sei se a tua tem. Mas você já entendeu qual é o meu problema com a igreja em si. Saca? Sim. Caio, você está muito quietinho aí. Isso aqui é um bate-papo, bicho. Que nem você conversou comigo no carro. Cara, quero muito. Eu segurei aqui. Estou que nem o João Kleber segurando a audiência. O papo aqui com o Cristo já está maravilhoso. Para, 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 para. Mas antes de... Deixa eu dar um recado a top term. Assim ele começa. Ele é um exemplo clássico de uma pessoa não igrejada. Sim, ele me contou. Sim. Então, a perspectiva dele é única e muito boa. Porque ele não conhece todas as igrejas e coisas assim. E vai gostar da história dele. O que aconteceu com ele. Porque é como deveria ser. É não, dele é por isso que me chamou muito a atenção. Sim, sim. Primeiro me chamou muito a atenção é a história dele. Então, na verdade me chamou a atenção, Caio. Você me chamou a atenção na hora que... Até falei, estava falando para o Duda hoje. Falei, cara, ele é o Uber das antigas, assim, sabe? Não que eu ligue para isso. Mas me chamou a atenção que ele estava lá de terno. Já entrou que tem perestura, você quer do ar, que não sei o quê. Você quer uma balinha. Aí eu brinquei, cara, você é das antigas, hein, bicho. Você é tradicional, não é o Uber, né? Você não existe mais isso. Pode vai. E aí a gente começou a conversar. Não me lembro, chegou aí, chegou a tua história que eu achei... Cara, não dava para... Se ele fosse inventar aquilo, não ficava bom. E aí me chamou muita atenção. Contou de você, contou da igreja. Falei, cara, isso tem que ser jogado aí no máximo de pessoas possível. Caio, repete, por favor, a história. Eu já conheço, mas é muito boa. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o tempo investido. E é uma honra e privilégio poder falar a mudança que Deus fez na minha vida, que Ele faz, que Ele ainda está fazendo, né? Eu acho que minha história começa inicialmente com a história dos meus pais. Eles são do Nordeste. Meu pai, da Paraíba, meu irmão do Ceará, vieram de lá para São Paulo. Eu nasci em 1992, no mesmo ano, por incrível que pareça, que o meu pastor se salvou. Ele conheceu Jesus. E com 11 anos de idade, meu pai passou mal. Foi para o médico, onde ele fez uma cirurgia no coração. E colocou cateter. E o médico aconselhou ele a nunca mais beber e nem fumar. Ele tinha sérios problemas com isso. Num determinado dia, eu jogava Counter Strike bastante nos finais de semana. Eu estava jogando, pedi para o meu pai me acompanhar, se ele podia jogar comigo. Ele disse que iria sair. Isso por volta de 11 horas, meio-dia. Em torno de umas 19 horas da noite, eu estava jogando ainda. Minha mãe me chamou, que meu pai estava no quarto, me chamando. Quando eu cheguei lá, eu vi meu pai infartando na minha frente. Foi algo que me deu um trauma, me deu um choque muito grande. Foi para o hospital, onde foi a primeira vez que eu conversei com Deus na minha vida. Onde eu perguntei para Deus se meu pai iria sobreviver. E ele me disse, me deu a resposta que ele não sobreviveria. Perfeito. Dado isso, eu cresci um tempo da minha vida sem base. Não que seja justificativa. Acho que todos nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Independente de nada, eu sabia o que eu estava fazendo. Mas acabei indo por um caminho ali fácil, digamos assim. Vendo de forma desregrada. Onde comecei a beber, fumar com 13, 14 anos de idade. Comecei a me envolver com mais amizades, cada vez mais. Então, 18 anos de idade eu tinha arma, tinha carro. Vivia de maneira desregrada. E entendia que isso era legal. Vivia como algo bacana, como algo vantajoso. Dado isso, vivia em festa, vivia saindo. Praia, viajava bastante. Consequentemente, trazendo muita preocupação. Muita dor, muita angústia na vida da minha mãe. E dia 11 de janeiro de 2015, quando eu tinha 22 anos de idade, eu acabei perdendo a minha mãe pra um câncer. Foi quando eu entendi que o que importa na vida realmente é o amor. Que dinheiro, carro, é importante. Traz conforto. Mas a longo prazo não preenche um vazio que somente o amor pode preencher. Eu não conheci o amor de Cristo até então. O primeiro aniversário dela, dia 19 de setembro do mesmo ano. Comecei a estudar casos de pessoas que mudaram de vida. Comecei a colocar algumas metas minhas em papel, também objetivos. Uma delas, inclusive, eu lembro certinho, tava escrito frequentar algum lugar religioso. Independente de espiritismo, católico, enfim. Eu também passei por algo bem similar aí de tentar me encontrar espiritualmente. Comecei a me desenvolver profissionalmente, analisar o caso de pessoas que cresceram, estudar muito, aplicar na minha vida. Começou a dar certo, de certa maneira. Porém, eu ainda tinha esse vazio muito grande, né? Que eu procurava preencher com dinheiro, com bebida, com festa, com mulheres. Tive relacionamentos que, obviamente, não duraram decorrente das minhas atitudes. No final de 2017, a mãe do meu filho mais novo, a minha ex, ela saiu de casa. Foi quando eu, literalmente, cheguei no fundo do poço. Já tinha empresa, já tinha um faturamento bacana. Só que eu torrei tudo. E na Páscoa de 2018, começa a mudar um pouquinho toda essa história aí. Na sexta-feira de Páscoa, eu acordei bem desanimado. Acho que até comentei com você, né? Tem uns dias que a gente acorda desanimado. Uns dias que a gente acorda sem vontade de levantar da cama. Acho que eu acordei sem vontade de viver nesse dia. E, cara, fui num supermercado, comprei uma adeja de salsicha, um pacote de pão pra passar a minha Páscoa. Que era o que eu tinha dinheiro, na Páscoa de 2018. E voltando pra casa, tinha uma igreja católica ali, onde eu senti no coração pra entrar. Já tava há algum tempo buscando algo, já tinha ido em algumas outras centros religiosos. Mas, quando eu cheguei ali, naquele momento, eu trabalho de terno e gravata. Inclusive, eu já vou falar um pouco mais sobre a minha parte profissional. Mas, eu gosto de andar à vontade, eu gosto de andar de boné. Você me falou, quando eu não tô atrasado, eu tava assim, né? Você falou, tô igual a você. Exatamente. Então, eu ando, cara, de maneira que eu vivi minha vida inteira. Eu não entendo que, porque Deus mudou minha vida, eu tenho que, enfim, que parecer algo que eu não sou. Na verdade, a minha essência continua a mesma. Eu procuro, né? Espero que seja muito humilde, mas... Eu tava bem largado, assim, bem maloqueiro, digamos assim. E fiquei meio receoso de entrar lá, pelas pessoas estarem vestidas, né? Todo mundo bem arrumado, era adoração de Páscoa. Eu entrei. No que eu entrei, Daniel, eu senti uma das melhores sensações da minha vida. Meu coração pegando fogo, vontade de chorar, de alegria, arrepios. Até então, nunca tinha sentido nada parecido, tão intenso assim. Fui pra casa na sexta, daí no domingo de Páscoa, mesma coisa. Aquele desânimo, sem dinheiro. Eu tava já me abdicando dos meus vícios. Tava, acho que uns 10 dias sem beber, sem fumar. Crise de abstinência, consequentemente. Corrudei, falei, eu acordo muito cedo pra treinar, em torno de 4, 5 horas da manhã. Esse dia eu não fui treinar, fiquei revirando na cama. Eu falei, quer saber, se minha barriga doer de fome, eu vou comer a salsicha que sobrou de cesta. Senão eu vou ficar aqui, pô, na cama o dia inteiro. E revira, revira, algo me chamando. Aí eu falei, quer saber, eu vou lá naquela igreja. Foi algo bom, né? Por que não? Vou lá. Troquei de roupa, dessa vez fui um pouquinho mais bem arrumado. Cheguei lá, o rapaz me disse que faltavam mais de duas horas pra começar a missa. Que no dia anterior, na sexta-feira, perdão, dois dias antes, havia tido um outro tipo de evento. Perfeito. Aí eu pensei, né, o que eu vou fazer? Se eu voltar pra casa, eu não saio, não queria nem levantar da cama. E agora? Bom, falei, vou procurar uma igreja. Saí andando, sentido terminal do portão ali, numa avenida principal, onde tem uma igreja chamada Universal, do lado da Casa China. Bati lá, tinha umas 10, 15 pessoas ali dentro. Não me receberam, continuem andando. Tinha mais uma igreja, não me recordo o nome exatamente agora. Lá o rapaz me recebeu bem, porém faltavam ainda 8 horas pra começar o culto que ia ter lá. Eram 10 horas da manhã, eu tava andando em torno de uma hora. Faltava uma hora pra missa e 8 horas pra esse culto. Aí eu comecei a pensar, assim, eu falei, meu, o que eu tô fazendo? Eu era muito louco, vivia em festa, coisa arada, um monte de mulher, bebida. Tô uma hora andando atrás de igreja, acho que eu enlouqueci de vez, né? Só pode? Eu desisto, mano. Vou pra casa, vou ficar eu, minha depressão e as minhas salsichas lá. E olha como são os planos de Deus, né? Virei pra minha casa, minha casa era reto. Aí eu vi um morador de rua procurando umas coisas assim no ponto de ônibus. Aquilo me deu uma vontade de fumar, me deu uma estiga, né, cara? E o cara quer saber, eu vou fumar. Que se dane, vou fumar um baseado, não tem o que faça. Aí minha casa era reto. Eu brinco que esse nóia, ele, de certa forma, ter visto ele ali, mudou completamente a... O... O trajeto. Exatamente, a trajetória da minha vida. Eu virei à direita, dei de frente com um gringo, entregando panfleto de igreja. Daí eu olhei assim, eu falei, é nada. Sim, sim, igreja. Daí eu falei, não pode ser, eu tô uma hora andando atrás de igreja. Sim, sim, igreja. Falava português um pouquinho menos do que hoje. Aí eu falei, mas que horas? Porque eu não aguento mais. É, né, tô uma hora andando, ele falou, dez minutos. Vai lá que minha esposa vai te receber. Daniel, quando eu cheguei lá, no começo do culto na nossa igreja, tem uns louvores. É, tocou uma música chamada Quão Grande é Meu Deus. Eu senti aquela mesma sensação de arrepio, de vontade de chorar, de coração pegando fogo, a qual hoje eu sei que Deus é três. Deus Pai, o Criador de tudo. Deus Filho, Jesus Cristo, que veio até a terra sangrar e morrer pelos nossos pecados. E dá esperança pra pessoas como eu, de ter uma vida melhor, de ter uma comunhão com Ele. E Deus Espírito, que é a essência de Deus dentro da gente, que tá falando através de mim nesse momento, que me tocou nesse dia. Dia 1º de abril de 2018, domingo de Páscoa. Eu entreguei minha vida a Cristo, me arrependi dos meus pecados também, não da boca pra fora, mas Deus começou a operar milagres na minha vida de imediato. Eu tava passando dificuldade financeira, consegui um trabalho muito melhor perto de casa, fui me destacando, virei gestor da empresa, bati o recorde de vendas de uma das lojas da Tim. Até hoje, 16 anos de operação da loja, o recorde foi sobre a minha gestão. Mas eu não vejo como apenas a parte profissional e financeira. Volto e meio faço corrida de Uber, que foi um dos dias que a gente se encontrou, como uma complementação de renda. Eu tive um faturamento nos últimos meses que eu nunca imaginei na vida. Presto consultoria pra empresas na área de venda, e ainda identifico alguns pontos que podem ser melhorados nessa parte. Mas, obviamente que eu passo por muitos problemas na minha vida, passo por muitas dificuldades, tenho dois filhos também. E acho que isso nunca vai mudar, a essência da vida é essa. A vida é feita de altos e baixos, né? A linha da vida, quando a gente tá sentindo o coração no hospital, ela tá pulsando. Quando ela fica reta é que a pessoa morreu. Então, isso nunca vai mudar. O que vai mudar na nossa vida é a maneira que a gente encara essas coisas. Essa constância que eu aprendi a ter na minha vida, a disciplina, tudo que me trouxe, essa minha busca também, porque, obviamente, que Deus quer entregar pra gente muitas coisas, só que a gente precisa buscar, a gente precisa se esforçar, a gente precisa se dedicar. Então, a gente entende que se tem um Deus maior, que tem tudo sob o controle, que Ele tá entendendo o que tá acontecendo, mesmo que a gente esteja sofrendo, Ele sabe o porquê que a gente tá sofrendo. Ele tá enxergando lá na frente. Ele tem algo muito maior. E isso traz mais calma, isso traz mais paz a partir do momento que você vive de uma maneira que você entende que esses altos e baixos são feitos pra te evoluir, pra te fazer crescer, você consegue, de maneira mais tranquila, digamos assim, lidar com as dificuldades, com o dia a dia. Mas, resumindo um pouquinho, assim, ainda tenho muito pra aprender, tenho muito pra crescer, ainda todos os dias eu venho buscando, venho evoluindo, e tudo que eu vivo hoje, a questão profissional, realmente é algo que foi decorrente de esforço, de dedicação também, mas de algo sobrenatural também, de capacitação, de busca, porque muitas vezes a gente tá meio perdido, né? Como você, quando eu tava procurando, quando ele foi pro Exército, quando eu vivi esses anos, em torno de 10 anos da minha vida, dessa maneira, a gente busca algo, algo real, só que é ilusório, eu penso que algo concreto, mesmo que a gente tenha, na nossa vida, é somente Deus, cara, hoje eu tenho essa plena convicção, em relação a isso, mas, tudo foi necessário, né? A perca da minha mãe foi necessária, pra eu sair do momento que eu tava, é, tudo, tudo foi necessário sempre, pra crescer, pra evoluir. jogando pra lá, né? Exato, por exemplo, hoje, eu falo com adolescentes, que às vezes estão tratando mal a mãe, cara, tipo, vamos supor, falo o meu caso, carpoxa, trato mal a minha mãe, então, isso pode mudar, algumas pequenas coisas, assim, mas o intuito principal, que eu vivo hoje, é, buscar seguir os ensinamentos bíblicos, e, transmitir pra outras pessoas, essa mudança que Deus proporcionou na minha vida. Isso é muito legal, e deixa uma curiosidade, você foi lá, pegou o panfleto, 10 minutos, e você chegou lá na igreja, que atendeu foi a esposa dele, que ele tava, você continuou distribuindo o panfleto. Sim. E, como é que foi a tua, o impacto que você teve lá, na casa do oleiro? Então, quando eu comecei na igreja, era bem pequena, a gente, tava em nove meses de igreja, tinham, inclusive, acho que nove pessoas também, no máximo, quando era culto cheio, nem isso, acredito eu, e, foi algo muito diferente, eu nunca tinha frequentado nenhuma igreja, nenhuma religião, se eu falar que eu frequentei, é mentira, já tinha conhecido algumas outras duas, três igrejas, mas eu nunca tinha entrado, de maneira firme, assim, de falar, vou fazer parte disso. E logo no começo, que eu tava nessa busca também, por religião, por espiritualidade, no começo, eu até me recordo, eu mandei uma mensagem pra ele, falando, eu sei o que que eu sou, eu sou cristão. Então, isso foi começando, a me preencher, foi começando a fazer sentido, na minha vida. Sim, sim, não, isso, beleza, eu vou, eu vou, eu vou formular a pergunta. Eu quero, eu quero entender, se do dia que você entrou, a primeira vez, aqueles dez minutos depois, você entrou e já ficou, direto, ou foi passando um tempo ali, e isso que eu quero saber, entendeu? 5 anos, 2018, fazem, fizeram 5 anos agora em abril. Assim que eu entrei, fiquei bem firme, todos os dias de manhã, indo, só que, no começo, nos meus 3 primeiros anos de salvação, eu via que, por exemplo, fazia alguma coisa, que de acordo com a bíblia, não é correto, eu sentia vergonha, eu não ia, então, cometi algum erro, me afastava da igreja, frequentava 6 meses, ia sair, bebia com os meus amigos, ficava 3 meses sem ir. Isso foi mudando com o tempo, quando eu decidi que, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu vou fazer, é uma decisão. Óbvio que, tem, força de Deus, influenciando, só que Deus, ele nunca obriga a gente a nada, a gente tem que ter essa escolha. Então, de 2 anos pra cá, 9 de maio de 2021, no dia das mães, foi quando eu comecei, a utilizar gravata, inclusive, daí, meu momento profissional mudou, enfim, comecei a ver outra, outra realidade, acredito, eu tenho, ter tido um crescimento, também, aos olhos de quem vê de fora, muito grande, nesses dois últimos anos da minha vida. Sensacional. Quando ele relata essa história, em 2018, você falou que tinha 9 lugares, qual era a lotação da igreja, era 9, 10 pessoas, pequenininha, numa garagem. Pequena. Como é que é hoje? Pequena. E nós mudamos para Água Verde, achei um prédio lá, bem localizado, bem local. Muito, muito, muito mais pessoas, muito mais movimento agora, melhor também. E também, eu tive que aprender português também, aprender cultura, Brasil, maneira de pensar, porque tem tantas igrejas, ou mentalidades diferentes. Então, o crescimento da igreja, foi meu crescimento também, aqui, nesse país. Bem para lá, bem parecido. Então, eu tive meus altos e baixos, pensando, por que estou aqui, Deus? E qual é, qual é o nosso propósito, aqui, com tantas igrejas, e coisas assim. E todo mundo tem essa pergunta. Ah, o Brasil precisa mais uma igreja, e, então, a pergunta é, não necessariamente, o que precisamos é a verdade, mais que nada. Então, estamos fazendo uma igreja com os fiéis, com os membros, que entendem realmente o que é a salvação, o compromisso, viver o que pregam. Isso é muito importante, muito importante. Nós somos uma igreja perfeita, obviamente, mas somos uma igreja sincera, e quero que eles sejam transparentes também. Porque, assim, isso me chamou a atenção, porque, você vê, ele me contou a história dele, e ele não, ele não, ele não se pegou, eu estou tentando achar o jeito de falar isso, não parecia errado. Ele não, ele não vendeu a igreja para mim. Então, você pega o cara que vai para uma outra igreja, aí, o cara fala da transformação, mas depois ele começa a tentar, não, porque a minha igreja, porque a minha, ele começa a falar da igreja, a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja, e começa a meio que virar o marqueteiro da igreja. Isso, automaticamente, já me afasta. Entendeu? Automaticamente, isso me afasta. Ele não fez isso. Ele falou com uma admiração, com respeito, como vocês me salvaram, mas não ficou vendendo a igreja. Me deu um panfletinho, falou, cara, vai lá conhecer, você vai gostar. Falou de você, rapidamente, foi muito, eu achei muito legal o contexto que ele colocou, foi muito diferente do padrão, sabe? Muito bom. Porque isso me parece verdade. Não parece algo de um pastor que vai lá, dá uma lavagem cerebral no fiel e vira marqueteiro da igreja. Entendeu? Desculpa, gente, eu vou arrumar muito a treta nesse episódio. Eu vou arrumar muito, mas, cara, é real, bicho, é a minha opinião, minha opinião. Fala aqui no gaveto. Opinião! A maneira de, a maneira que as pessoas entram na igreja vai ser o, o base da fé dele. Então, meu trabalho não é vender uma coisa, essa igreja é melhor que isso, essa religião é melhor que isso. Eu prego a verdade e deixo isso nas mãos das pessoas. E, ao mesmo tempo, eu tenho que mostrar quem sou eu. Minha vida foi mudada, ok? Então, tenho que ganhar confiança das pessoas que são céticas da igreja ao mesmo tempo, sem vender o que somos. Sim. Então, eu quero ganhar confiança. Estou na rua muito, principalmente, estamos muito na praça do elétrico. E tem muitos adolescentes lá que não gostam da igreja. Eu frequento lá, e eles me conhecem, que sou sincero. eu amo eles, eu amo esse país, eu quero ajudar as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a verdade dói. Minha responsabilidade é falar a verdade. E a verdade, a maioria, ou muitas pessoas, não querem saber a verdade. É mais fácil ser religioso, fazer rituais, do que lidar com a verdade. Muito boa, muito boa. Então, não gostam de mim, às vezes. Mas, eu sou mensageiro só. Eu estou falando a verdade, com sinceridade, com amor, ok? E deixo que Deus fale com eles, pessoalmente, e mostrar que Deus, realmente mudou a minha vida, minha família. Eu estou casado 30 anos agora, é um milagre. É um milagre. Meu pai casou seis vezes. Eu não tive, eu não tive exemplo na vida. Então, eu tenho muita evidência que Deus é real, e quero que as pessoas venham para a igreja e se decidam para si mesmos, sabe? Sim. Isso é muito importante para mim. Quando você, bom, você estava, obviamente, ainda com um espaço pequeno, quando conheceu o Caio, deve ter dado, naturalmente, você acaba se aproximando mais e acompanhando mais. Você deve ter tido uma aproximação maior pelo tamanho na época. Sim. Então, você acompanhou todo esse processo dele? Sim, eu vi. eu vi a transformação real dele. Eu estava na rua outro dia e falávamos com a polícia lá e falei, é, a rua é muito mais segura agora do que ele esteja na igreja. Então, eu vi a transformação dele em mentalidades e outras coisas. Ele veio de uma família complicada, perdeu os pais, ele não tinha rumo, direção, orientação, coisas assim. e eu vi muita mudança dele. Quando ele dava essa desviada aí que ele falou, vai, dá seis meses, eu ia para a cachaçada voltar. Não, eu fui para a loja dele, onde você está, porque... Você vai buscar? Sim, certamente, porque eu vi a potencial nele e eu acredito nele. Então, o que eu vi nele naquele tempo, ele não viu em si mesmo, sabe? Então, isso é importante, ficar com as pessoas por longo tempo. Sim, isso é legal. Porque vida... Pessoas têm vidas complicadas, bem complicadas, e minha responsabilidade é ver através dos olhos deles, entender eles um pouco mais. então, isso é uma parte importante do pastor também. Vamos sair um pouco da esfera ali do Caio e, Axinho, o que mais... Vamos fazer fictício. Eu sei que você... Provavelmente você não fez essa conta, mas é só para ter uma noção aqui. Ok. Em porcentagem dos fiéis que hoje são frequentadores assíduos da igreja, da tua igreja. Quantos saíram de outras igrejas? Saiu de uma... Sei lá. de alguma outra evangélica que não estava muito satisfeito e conheceu a tua e fez essa migração. Quantos entraram porta dentro que estavam com algum problema? Sim. Né? Desses que estavam com problema, qual era o nível de problema? Depois você dá uma detalhada. E quantos eram só pessoas que queriam buscar Deus? Sim. Sim. Isso é uma boa, boa pergunta. então a maioria das pessoas aqui no Brasil tem uma história com uma igreja. A maioria. Ok? Poucas pessoas não foram numa igreja antigamente. A maioria. Tem tipo de pessoas das outras igrejas. Tem alguns que só querem pular em igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Só vêm para visitar, conhecer, eu dou boas-vindas, obrigado por vir, por nos visitar, mas percebo que eles não estão procurando uma mudança, só outro lugar, religião mesmo. Ok? Mas tem outras pessoas que foram à minha igreja, se mudaram, ou a igreja fechou, ou a igreja mudou muito. Então, meu trabalho como pastor é discernir por que estão indo à nossa igreja. Realmente não estão certo com Deus, se afastou de Deus, realmente, por algum tempo ou não. então, isso é um grande desafio meu, porque tem muitas pessoas das outras igrejas, experiências, obviamente, vai ter pessoas que foram à igreja na sua juventude, mas não entenderam realmente o que era a salvação. Só foram por causa de costumes da família e eles não entendem o que é a salvação. a verdade. Então, a grande parte vem de outras igrejas, mas isso no meu propósito, não estou tirando pessoas das igrejas. De fato, se alguém disser na rua, ah, eu vou para uma igreja fielmente, sou cristão, salvo fiel na igreja, ah, fique na tua igreja, isso é certo. Tem que ficar com teu pastor, porque eu quero que meus fiéis fiquem comigo também. mas se tiver uma pessoa que se afastou da igreja por muito tempo, são bem-vindos, eu quero ajudar eles. Entendi. Quando chegam lá, a maioria dos... Muita gente parecida com o Caio ou é menos mais tranquilo, assim? Mais tranquilo que ele? É. Difícil. Não, como mais tranquilos, não queria dizer isso. que não estão tão... Porque normalmente a pessoa procura a religião ou Deus quando ele está na merda master, assim. eu sei, entendi. É onde ele está no fundo do poço, que foi o caso dele. Sim. E aí procura, procura, infelizmente, aquela coisa que próprio, né, vem pela dor, Vem pelo amor. É isso, melhorei a pergunta. Quantos vão por amor e quantos vão pela dor? Sim, ok. 50, 50. 50, 50? 50, Que surpresa, acho que era 90, 10. 90 era dor. Pessoas vêm porque curiosidade, às vezes, o americano querem saber se ele é diferente ou não. Outras pessoas, eu prego, eu prego direto e transparente. Ok? Isso, as pessoas merecem isso. E às vezes isso não é o costume muitas vezes aqui no Brasil, que um pastor pareia direitinho, ok? Mas não conheço todas as igrejas. Não é justo dizer que conheço todas as igrejas. Eu já ouvi falar pessoas na congregação falar, ah, esse sermão me tocou direto. Não quero manipular pessoas por emoções. Isso é muito importante para mim, porque é fácil manipular pessoas pelas emoções, pela música, por um show, por umas coisas assim, sentir calo frio, nesse culto. Ok, tá bom, quero que as pessoas se sentem, quero que as pessoas se sentem Deus, ou sentem Deus no culto. Quero, mas isso tem que dar resultado, mudança real na vida deles. não só chorar e voltar para a vida antiga. Precisamos ver uma mudança. Então, pessoas entram na igreja, eles ouvem uma mensagem direta, que toca assunto, toca ferida, toca o assunto de falta de perdão, várias coisas. quantos falsos religiosos tem, o cara vai lá, vai para o culto, prega, faz marketing da igreja, mas na vida, no dia a dia, é um tremendo safado. Vou dar um exemplo da minha família, meu pai é português, meu pai não, meu pai é descolado do que eu vou explicar, mas no contexto geral, a portuguesada da minha família lá, que eu cresci, não sei como estão, hoje não tenho mais contato. tudo católico fervoroso, dinamista, bonitinho, você entra na casa tem fotinho, tem santinha, tem correntinha, tudo é aquela coisa do católico padrão português, tradicional. Tudo lá e deu e não sei o que. Na vida, uns filhos das putas, uns desgraçados, uma galera que não está nem aí, meu irmão, você vai morrer. Se ela ganhar 50 reais a mais, ela não está nem aí. Você entendeu? Eu vi essa hipocrisia, tá? Assim, eu falei que não tem contato, tá? Parte de paz, mora nem aqui, nem em São Paulo, não tem contato. Mas o pouco que eu vi, eu via muito disso. Tudo católico bonitinho, não sei o que, é aquilo mais ou menos que você falou. Mas na vida, não eram, eram as pessoas que assim, claro, tinham os salvos, estou generalizando toda a minha família. Mas assim, eu via pela tradição da cidadania, do português, do Portugal ali, mais aquela coisa da religião, era quase uma obrigação do que, só que eles vendiam essa ideia de que, ah, beleza, eu faço merda na semana, no domingo eu vou lá e tá pago. Paguei a conta, fui lá, cumpri minha missão, sacanei todo mundo na semana, domingão, fui lá e resolvi, paguei, já descontei. por isso eu sinto, eu sinto sua dor, ok? Eu quero ajudar pessoas e sou cética da igreja por causa da hipocrisia, ok? Então, eu sinto a dor, não boto a culpa nas pessoas não gostarem da igreja. E como eu entendo, às vezes quando estou na rua, eu quero convidar você para a igreja, eu não entendo, só quero que venha para experimentar, para ver, e só isso. Por exemplo, eu seria um que não conhecia ainda, mas faço questão de conhecer, conhecer a tua igreja, lá, o cara já me convidou algumas vezes, mas eu vou para conhecer, sabe? É aquela coisa, eu vou para conhecer, eu gosto de conhecer, pode ser que mude alguma coisa, mas não, eu estou tecnicamente muito bem agora, mas eu gosto de conhecer, porque eu acho que o lance que a gente estava falando aqui, acho que você pegou ele, não, está falando de corpo, mente e espírito, tudo tem que estar muito bem alinhado. Mas é aquela coisa, já vou te perguntar, tem essas coisas de não pode tomar não sei o que, o álcool eu entendo, mas não pode café, não pode trabalhar no sábado, tem alguma dessas coisas? Já me conta. Não pode ter sexo fora de casamento. Isso não é nada, isso é um caráter, isso aí é caráter. Então, eu digo isso, por quê? Porque tem coisas, são coisas importantes que machucam teu relacionamento com Deus. Café não machuca teu relacionamento com Deus. mas isso não é questão de falar quais regras Casa do Luleiro tem, essa igreja tem essas regras, essa igreja tem essas regras. Isso, para mim, o assunto não é isso. Tem que usar bom senso, ok? E uma pessoa que entra na igreja cru, materia prima, materia prima, você chama? Sim. Ok. Que entra na igreja, os costumes que temos, elas aceitam porque é nossa família. Tua família tem costumes que minha família não tem. É parte da nossa família. Costumes em cada família vem da personalidade do pastor, cores da igreja, outra coisa. Está bem, isso não é um assunto de moralidade ou não, que machuca, magoa seu relacionamento com Deus. Então, eu quero que ele, você, todo mundo entenda que tem coisas que nos afastam de Deus. essas coisas, temos que focar nessas coisas, ok? E sexo fora de casamento. Isso te afasta da sociedade também, né? Também, sim. Mas, eu quero que você ou qualquer pessoa entenda por que não fazemos uma coisa ou se fazemos uma coisa, ok? Então, eu estou casado coisas que não faço porque eu amo minha esposa. Bom senso. É óbvio, bom senso. Bom senso. Não é óbvio às vezes, porque é mais fácil seguir regras do que ter um relacionamento com Deus. Regra se chama legalismo. Se eu seguir essas regras, vou estar certo com Deus. Vou agradar a Deus em obedecer mandamentos. Isso não agrada a Deus, ok? Relacionamento com Ele. Eu não quero pecar porque eu quero manter meu relacionamento com Deus, entende? Não é quais são as regras da igreja para obedecer. Não, eu não quero, não quero porque eu quero estar próximo do meu Deus. Eu entendo o que Ele fez para mim. Exato. É, você pegou justamente aí onde me pega. Perfeito. Você falou perfeito. eu tenho que ter uma relação com o divino. Sim. Não com as regras da igreja. Saca? Sim. As regras da igreja, aí eu falo, não, é um CNPJ isso aqui. Isso aqui é um CNPJ. Eu entendo, ah, não vai no culto de bermuda, boa, né? Isso eu super respeito, tá? Ah, sim. Esse tipo de que você falou das regras da família, né? Pô, você não vai sair com a tua família avacalhada. Costumes da família. Costumes. Eu sou fumante, por exemplo, eu vou entrar na tua igreja fumando cigarro, não vou fazer isso. Aliás, não pode fazer fumar nenhum, né? Mas eu dou um exemplo esdrúxulo. Mas você pega ali aquele crente, né? O crentão mesmo. Eu entendo que vai pra igreja de terno, a mulher vai de saia longa. Ok. Mas eles vivem assim. Porque a religião, a igreja, não é a religião, a igreja obriga a andar e vai cumprir. Aí, já me pegou. Sim, sim. Entendeu? Então, um bom exemplo. Na minha modéstia opinião, acho que Deus não tá nem aí se ela tá usando uma saia curta ou longa. Ninguém tá nem ligando, entendeu? Sim. Eu acho que é aí que... Cara, se a mulher tá usando o short cravando, é liberar do corpo dela e que se dane. Você entendeu? Agora, se ela é uma pessoa de bom caráter, não importa o que ela tá vestindo, se ela tem caráter, se ela é uma pessoa que ajuda as pessoas a ter um relacionamento com o divino, você entendeu? O Duda... O Duda não tá aqui. Mas o Duda, meu senhor, tava aqui, ele é ateu. Ele é casado há 20 anos, nunca travi a mulher dele. Você entendeu? Ele tem bons costumes com o divino. Mas ele é ateu. Entende a dualidade? Tem gente que tá na igreja e sacaneia tudo. Entende isso? Ok, mas estamos falando com a superfície do problema. Então, o assunto principal onde você vai após essa vida? Ok? Sim. Essa perspectiva muda nossa maneira de viver hoje em dia. Concordo. Ok. Se eu realmente entendo o que Deus fez para nós, isso muda a minha maneira de ser hoje em dia. Perfeito. Ok? Concordo completamente. Ok? Então, eu não faço coisas aqui só para mim mesmo, eu faço coisas aqui porque eu entendo realmente o que aconteceu comigo. quando Jesus morreu na cruz por mim, eu entendo isso agora. Quando eu era criança foi regras e não entendi nada. Não entendi nada. Agora é diferente. Legal. Você está muito quietinho. Você conversou um monte comigo naquele carro outro dia, agora está muito tímido. Ele está meio vermelhinho, ele está tímido. você dentro dessa toda essa transformação, você teve que se adaptar muito a novos costumes? Porque eu já percebi que ele tem a linha que eu gosto, mas você teve que se adaptar a novos costumes que foi difícil? Como é que foi? Olha, eu sempre tive algumas disciplinas, digamos assim, parte de treino, de alimentação saudável, então isso daí eu sempre tive, mas me ajudou muito também a manter, mas obviamente mudei muito meus costumes. Esses dias eu estava falando, eu estou morando perto da Praça do Atlético do Paranaense, aí eu passando indo para a igreja de manhã no domingo, tinha em torno de umas 20, 30 pessoas do dia anterior para o jogo, virado assim, na Praça do Atlético, todo mundo muito louco de manhã, aí eu passando ali, eu falei, puxa, uns 10 anos atrás eu estava aqui no meio, né? Beleza, aí cheguei lá na igreja, escola dominical, 9 e meia da manhã no domingo, olhei para o relógio, olhei e falei, estou aqui, 9 e meia da manhã no domingo estudando a Bíblia, então mudou. Não por regras, porque ele quer, é aí que está aonde, isso é grande diferença. Isso sim, aí eu acho isso maravilhoso. Porque quando, eu acho que quando é de fora, quando tem regras assim, que não é algo, se eu falar 10 mil palavras para você bonita agora, Daniel, não vai adiantar de nada se não for algo interno, se você não quiser cuidar da sua alimentação, treinar, praticar esporte, cuidar da tua saúde, cara, eu posso colocar o cariano aqui sentado que não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai mudar. Não vai adiantar. Então tem que partir de dentro. É uma decisão. exato, exato, e isso muda muito, porque quando é alguém de fora que muda, se alguma outra pessoa falar, eu posso ser influenciado também. Vamos supor, o pastor Jorge, o pastor Jorge falou que o que o pastor Christopher fala é errado. Se eu só acredito no que o pastor Christopher fala, se eu não for buscar, eu caio, e buscar na Bíblia, e buscar entendimento, meu relacionamento próximo com Deus, e ter isso, e partir de dentro, eu fico sujeito a influências de terceiros, Deus, entende? Perfeito. Muito bem colocado, Caio. A maneira que ele me conduziu para ter um relacionamento com Deus, que ele foi me mostrando, era exatamente, existem três maneiras de ensinar, né? Falando, mostrando, pelo exemplo, e conduzindo a pessoa. Então foram essas três maneiras que foram indo de acordo, e eu fui vendo, e eu fui me despertando cada vez mais. Então eu vi que também o que eu fazia cinco anos atrás para superar o momento que eu estava ali, um neném espiritual, não são as mesmas coisas que eu preciso fazer hoje, igual a academia. Você está levantando 50 quilos no supino, se você continuar igual, você não vai ter hipertofria. Então você vai ter que aumentar essa carga. Então é a mesma coisa. Eu vejo, pelo menos, que eu tenho que me fortalecer mais, porque os desafios que eu vou enfrentar ali na frente vão ser maiores. Então, quando eu tenho essa concepção minha, isso interno, fica mais, como que eu posso dizer, mais enraizado, fica algo mais concreto, mais difícil de ser abalado. Entendi. Gente, adorei esse papo, eu esqueci de fazer o seguinte, tem aqui da Monster Goal, suplementos, vocês dois têm um bom físico, 50 reais de desconto aqui, que é o meu apoiador suplemento. Você falou que treina, né? Também, você também gosta, você trabalha na área comercial, depois bate um papo com ele, cara, você vai gostar muito, cara. Ele é muito gente boa. Aqui, um para cada um. Legal. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Não, eu quero conhecer, Bim, fala uma coisa aqui, os horários de funcionamento. Sim, sim, nossa igreja, Casa do Leiro, no Água Verde. Fácil achar no Google. Só tem uma, né? Sim, só tem uma. Rapidinho, eu fiquei curioso, você falou que a gente reformou de 101. A ideia é manter só uma? Só uma? Não, 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 vamos lançar a igreja algum dia. Mas aqui em Curitiba? Começando em Curitiba, e depois Paraná, Brasil, o mundo inteiro. Faz o caminho, vira pastor também. Meu pastor está no Carolina Norte, Estados Unidos. Ele nos mandou aqui, e plantou a igreja. Temos várias, muitas igrejas no mundo inteiro. Ah, várias igrejas aqui no Brasil. Entendi. Então, são seis igrejas aqui no Brasil, de Casa do Leiro. Mas, algum dia vamos lançar igrejas. O mundo tem em torno de 3.500 já. Ah, legal, legal. Mas, mais uma pergunta. Ok. Ele falou que não tem o lance daquela coisa do dízimo, obrigatório, como é que financia a operação? Sim, das doações das pessoas. Mas é doação espontânea, aquela coisa de, ah, aqui tem 10, 10 por... Não, não, não. Deus o livre. porque ele me chamou a atenção. Sério? Sério. A gente sente que ninguém é obrigado. Eu, eu, eu uma coisa que... Eu já fui, Eu falei que eu visitei todas, né? Eu já vi umas aí que, meu irmão... É bom, sim. Eu quase que abri uma, para você ter uma ideia. Meu irmão, você não está ligado. E tem, essa que eu fui, tinha franquia. Eu já fui na universidade. Eu vi fazer 4 milhões de reais, eu contei. 4 milhões de reais em 10 minutos. Infelizmente, muitas igrejas, acho que isso é um problema no Brasil, eu tinha muito essa visão das igrejas evangélicas, se beneficiam da fé das pessoas para ganhar dinheiro. Acho que, inclusive, eu toquei nesse assunto com você no carro. não vou citar nomes, nada, mas existem igrejas que têm metas, como meus vendedores tinham metas para bater de valores. Eu estou ligado que tem. Estou ligado, conheço os bastidores de alguns. É algo surreal. Uma vez eu vi um testemunho de uma pessoa que falou que o pai dela estava com depressão, foi pedir ajuda na igreja, eles pediram 2 mil reais para poder ajudar. É, isso é simples. Então, a nossa igreja tem esse diferencial. Eu, pelo menos, enxerguei isso, me mantive muito firme em relação a isso, porque eu vejo que o dinheiro, é algo muito importante para a pessoa, é o suor, é o sangue dela. Então, a maneira da gente lidar com isso, ser o mais honesto e transparente, buscar realmente salvar outras vidas, lançar outras igrejas, não enriquecer, ficar um templo muito grande, o foco é buscar o máximo de pessoas possíveis. Não, mas assim, eu vou até, também não vou citar nomes, mas, dessa que eu fui, eu fui, eu fui, cara, de fato, isso é real, porque eu já peguei. Ok. Os caras pegam a grana, ganham dinheiro. Mas ajuda também. Porque, meu irmão, você olha, é muito ex viciado em crack, que os caras tiram do limbo, assim, o cara da cracolândia os caras tiram. Então, assim, de certa forma, os caras ganham dinheiro, mas também entregam, eles entregam o serviço, se é com a fachada divina, tudo bem, não é legal, mas que eles entregam, como uma terapia, como um psiquiatra, eles prestam um serviço. Caro, mas presta um serviço. Porque se fosse só enganação, não estariam gigantescas, entendeu? Eu acho que, assim, tem o ônus e o bônus, mas eu acho que tudo é um equilíbrio. Porque se a pessoa está buscando Deus, e você vê algumas igrejas, o cara fala, não, e aqui você vai ser próximo, vai ganhar dinheiro, vai ficar rico. Ali me perdeu. Estou indo na minha igreja, eu vou fazer uma sociedade, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer um acordo, me distraio, parece que está fazendo um acordo com o outro lado, com o lado negro da força. Então, eu não vou na igreja porque eu quero melhorar de vida financeira. Esse é o meu propósito. Claro, muita gente vai na igreja quando está quebrado de grana e tudo mais, mas eu já ouvi aquela promessa de ficar rico. Parece coach. Você entendeu? Os caras realmente ficam ricos, eles entregam. Mas eu acho que tem que ser isso. Eu quero mudar, transformar a minha vida como um todo, eu quero estar com a minha vida. É a consequência. É a consequência. Ganhar dinheiro é a consequência. Você mudar de vida, quando você está em pleno equilíbrio, natural que você prospere em todos os aspectos da sua vida. Relacionamento financeiro é natural. E é isso que eu estou justamente nesse momento. Eu estou buscando esse pleno equilíbrio para melhorar todos os aspectos da minha vida. Não só um ou só o outro. Sim. Entendeu? Gente, brigadão, viu? Eu quero que venha para visitar só. Vou, vou. Eu quero que venha. Domingo, 10h30 da manhã. Da manhã e 18h30 da tarde. Tá. Quarta-feira, 19h30. Três cultos por semana. Quarta-feira. Mais fácil desde a quarta porque eu saio daqui. Porque como eu moro no Boqueirão, eu encontro a mão pelo horário. Mas se eu sair daqui, 18h na quarta? 18h30. Ou não, 19h30 na quarta. Ah, perfeito. Porque eu saio daqui e vou para lá. Sim. Eu acho que eu vou deixar marcar para a próxima quarta-feira. Me dá uma... Aham, manda um ato. Fala comigo. Sim, sim. E me manda certinho, eu preciso de foto, tudo de... Eu estou falando de bastidura aqui antes de encerrar. Tá bom. Adorei o papo, de verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você é sanguimão. Eu sou sanguimão, cara. Não, isso aqui não daria certo. Gente, obrigado. Quiserem dar um recado final? Fiquem à vontade. Ok. Querem? Eu acho que é só reforçar. Todas as quartas, 19h30. Todos os domingos, 10h30 e 18h30. Igreja Casa do Oleiro. É isso aí. Muito bom, muito bom. Gente, se gostou desse papo, não esquece, compartilha daquele joinha aqui. O algoritmo entende que isso aqui é muito legal para espalhar a palavra. Total. Agora é isso. Eu falo isso todo dia. Mas espalhar a palavra, tem que espalhar mesmo. Aqui é a palavra mesmo. E é isso. Joga num grupo, tá, cara? E comenta aí, comenta. Achou que eu falei alguma besteira? Falei tudo a minha opinião. Fui muito sincero comigo com eles aqui em relação ao que eu penso. Fiz perguntas delicadas, responderam com o maior coração aberto. Então é isso. Comenta, compartilha, dá o joinha que a gente vai longe com esse projeto aqui. Tá bom? Até o próximo e fui!